A área verde da UEL está passando por manutenção. A universidade tem mais de um milhão de metros quadrados de gramado. A revitalização das áreas verdes do campus pretende, aos poucos, substituir todo o mato que cresceu ao longo dos últimos anos por grama esmeralda. A previsão é fazer o plantio e até mesmo jardinagem ornamental nos centros de estudos, calçadas e rotatórias. A vegetação da UEL, conhecida pela exuberância, ficará ainda mais embelezada. As áreas verdes da universidade proporcionam tranquilidade, bem-estar, um oásis no meio da cidade e que rendem, é claro, bons cliques para as redes sociais. O projeto de manutenção dos jardins só é possível graças ao trabalho de um convênio entre o setor de jardinagem da prefeitura do campus com o patronato penitenciário de Londrina. Nós já chegamos a ter 41 servidores na jardinagem, hoje são 12. Então, uma das alternativas que nós identificamos foi realizar esse convênio com o patronato e a contratação de oito monitorados. Então, juntamente com a nossa equipe de jardinagem, os outros monitorados estão trabalhando em todas as áreas de jardinagem, estão trabalhando na roçagem com maquininha costal, no plantio dessa grama, na própria jardinagem ornamental, porque a gente não quer apenas que eles trabalhem, façam o trabalho operacional, mas que eles aprendam e façam cursos e que saiam com profissão aqui da universidade. Nós já oferecemos o curso de operação de maquininha costal, de jardinagem e de NR, que é segurança de trabalho, tanto para os nossos servidores quanto para os monitorados. Repito, a gente espera que os monitorados saiam com profissão daqui, que eles sejam reintegrados na sociedade, que tenham uma fonte de renda. E isso tudo, o que a gente está fazendo é o papel, enquanto universidade, cumprir essa nossa responsabilidade social. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto